Música Ontem à noite encontrei de novo minha ex-mulher Toda sorridei, passou abraçada com outro amante Ela é do tipo e pra conseguir tudo o que quer Faz o absurdo para agradar seu acompanhante Sei que ela tem uma legião de mil pretendentes Tem a vida livre, além do divórcio se livrou de mim Vai aonde quer, sai com quem quiser, é independente Liberdade é tudo, mas não precisava exagerar assim Ela exagera, leva uma vida desregada e longa Troca de marido como troca roupa Usa e abusa do charme que tem A liberdade que ela usou em dose excessiva Transformou a minha mulher exclusiva Em dama de todos, mulher de ninguém Ela exagera, leva uma vida desregada e louca Troca de marido como troca roupa Troca de marido como troca roupa Usa e abusa do charme que tem A liberdade que ela usou em dose excessiva Transformou a minha mulher exclusiva Em dama de todos, mulher de ninguém A liberdade que você os filha